Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Na batalha demaneceremos em fé Se exércitos se erguerem contra nós Não seremos abalados Não seremos abalados Quando vier a intensa escuridão Não temerá o nosso coração A esperança nasce como a luz Deus é por nós Ele é o vencedor Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Seus inimigos cairão Nosso Deus é mais forte Tudo Ele pode Mais alto nome não há Jesus é grandioso Tudo Ele pode Seus inimigos cairão Pois nosso Deus é mais forte Tudo Ele pode Mas alto nome não há Jesus é grandioso Tudo Ele pode Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Confiando em Ti, Jesus Confiando em nosso Deus Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh oh Oh, que os nossos olhos sejam atraídos à beleza de Cristo Jesus Atraídos à rocha inabalável, à rocha eterna, à rocha eterna Ele não é como os homens que nos frustram Ele não é homem para mentir E nem filho do homem para se arrepender Ele permanece fiel, ainda que sejamos infiéis Ele é fiel e justo, Ele é fiel e justo Ele é fiel e justo, Ele é fiel e justo Oh, o Espírito Santo está te convidando nesta noite a cantar uma nova canção Talvez a sua canção até aqui Seja sendo uma canção de dor, uma canção de lamento Uma canção movida pela frustração que você tem Pela frustração que você está vivendo Mas o Espírito Santo de Deus está te chamando Para cantar uma nova canção Não inspirada pelos seus problemas Não inspirada pelas lutas Mas inspirada pela beleza de Cristo Jesus Lindo Jesus Lindo Jesus Lindo Jesus Levante as suas mãos Santo, 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 santo Santo, 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 santo Levante as suas mãos Amém, glória a Deus O Senhor é bom, o Senhor é bom E em Seu eterno amor não seremos avalados Tu que estás assentado sobre os querubins Tu que estás entronizado em meio aos serafins Tu que estás aclamado por anjos Vem neste lugar Tu que estás assentado sobre o trono de glória Jesus Tu que estás entronizado sobre os volvores do Teu povo Jesus Tu que estás aclamado por Tua igreja Vem neste lugar Vem neste lugar E enche este lugar Enche este lugar Enche a minha vida Senhor Vem neste lugar Vem neste lugar Enche este lugar Enche este lugar Enche a minha vida Senhor Jesus Jesus Te exaltamos Cordeiro Santo de Deus Que tira o nosso pecado Te exaltamos Te exaltamos Jesus Que tira o nosso pecado Sobre os querubins Que tira o nosso pecado Que tira o nosso pecado Tu que estás aclamado por anjos Vem neste lugar Vem 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 Tu que estás assentado Sobre o trono de glória Exaltado Exaltado Para sempre Tu que estás entronizado Sobre os louvores do Teu povo Aqui neste lugar Tu que estás aclamado Por Tua igreja Vem neste lugar Sim Vem neste lugar E enche este lugar Enche este lugar Enche este lugar Enche a minha vida Cana a Ele Canta a Ele Vem Vem neste lugar Vem neste lugar Em este lugar Vem neste lugar Enche cada casa Enche cada lugar Senhor Vem Vem neste lugar Vem neste lugar Enche a minha vida Clamamos a Ti Clamamos a Ti Sim, vem neste lugar E enche este lugar Enche este lugar Espírito Santo de Deus Enche a minha vida Sim, vem, 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 vem Espírito de vida Espírito Santo Vem, sopra, sopra, sopra a vida Sopra a vida, sopra a vida Sobre os lugares mortos, sobre os lugares secos Sopra a vida, sopra a vida Vida sobre nós Espírito Santo Espírito de vida Espírito de vida Espírito Santo Sopra sobre nós Espírito de vida Espírito Santo 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 Aqui estamos, Deus Diante do trono da graça Aqui estamos, Deus Perante Tua misericórdia Posso ver lâmpados E sentir trovões Posso ouvir as vozes Que procedem do Teu trono Vinte e quatro anciãos se prostram Lançam Suas coroas aos Teus pés E os seres viventes proclamam Dia e noite Noite e dia Só uma palavra A dizer Só uma palavra Pra descrever Só uma palavra A dizer Só uma palavra Pra descrever Santo Santo Deus poderoso Santo Deus poderoso Deus poderoso Só uma palavra Só uma palavra A dizer Só uma palavra Pra descrever Só uma palavra A dizer Só uma palavra Pra despremer Santo, Santo Deus poderoso Santo, Santo Deus poderoso Santo, Santo Deus poderoso Santo, Santo Deus poderoso Não há Outro Igual Só Tu és Santo Santo Não há Tu és Santo Santo Deus poderoso Tu és Senhor Tu és Santo, Santo Santo Tu és Santo Deus poderoso Tu és Tu és Deus poderoso Santo, Santo Santo, Santo Deus poderoso Santo Deus poderoso Deus poderoso Deus poderoso Não há Não há outro igual, só tu és santo, santo Não há ninguém como tu, Jesus Não há outro igual, só tu és santo, santo Não há outro igual a ti Tu és santo, tu és santo, Cordeiro, Santo de Deus Santo, 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 é o Senhor todo poderoso De ela que é e que há de vir Santo, santo, santo Não há outro igual, só tu és santo Não há outro igual, só tu és santo, santo Não há outro igual, só tu és santo, santo Não há outro igual, só tu és santo, santo Não há outro igual, só tu és santo, santo Não há outro igual, só tu és santo, santo Não há outro igual, só tu és santo, santo Não há nada igual Não há nada melhor A que se comparar A esperança viva Tua presença Eu provei e vi O mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha desfaz Tua presença Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar E encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória Senhor Não há nada igual Não há nada melhor A que se comparar A esperança viva Tua presença Oh Deus Eu provei e vi O mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha desfaz Tua presença Tua presença Sermos inundados por Tua glória Senhor Santo Espírito Tu és bem-vindo aqui Tu és bem-vindo aqui Tu és bem-vindo aqui Tu és bem-vindo aqui Vamos provar Vamos provar Vamos provar O quão real É Tua presença Vamos provar Da Tua glória e bondade Vamos provar O quão real É Tua presença Vamos provar Da Tua glória e bondade Vamos provar Vamos provar O quão real É Tua presença Vamos provar Da Tua glória e bondade Senhor Vamos provar Tua glória e bondade 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 Santo Espírito Tu és bem-vindo aqui Vem inundar e encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados Por Tua glória Senhor Santo Espírito Espírito És bem-vindo 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 É o desejo do meu coração Sermos inundados Por Tua glória Por Tua glória Senhor Por Tua glória Senhor Sermos inundados Por Tua glória É Até que não seja mais eu Até que não seja mais eu Até que não seja mais eu Que eu venha diminuir Pra que o Senhor Cresça em mim Que eu venha diminuir Pra que o Senhor Cresça em mim Jesus Inundados Por Tua glória Cresça em mim Por Tua glória Jesus Oh Oh Santo Espírito És bem-vindo Aqui Vem inundar e encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados Por Tua glória Senhor Por Tua glória Senhor Glorioso Deus Glorioso Deus Glorioso Rei Espírito de vida Rio de vida que flui do nosso interior Oh Oh Espírito Santo De Deus Enche-nos outra vez Sim Enche-nos outra vez Sim Enche-nos outra vez Oh Sim 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 Enche-nos outra vez Não há nada melhor Não há nada melhor Que ser amigo Teu Não há nada melhor Que ser amigo Teu Filho amado Teu Filho amado Não há nada melhor Não há nada melhor Que andar contigo Andar contigo Andar contigo Andar contigo Oh E os Teus pensamentos Receber Teus pensamentos Receber Teus pensamentos O Teu coração O Teu coração O Teu coração O Teu coração Tua compaixão Jesus Oh Espírito de vida 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 Espírito Santo Vem, sopra, sopra, sopra sobre nós Sopra sobre nós, sopra sobre nós Sopra sobre nós, sim, 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 sim Sim, Espírito Santo Como rios de águas vivas Como um vento impetuoso Como fogo que nos queima Espírito de vida Espírito de vida Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Vem, enche outra vez Enche outra vez Enche outra vez Corações secos Corações secos Corações tão entulhados Entulhados Oh, pelo medo Entulhados pelas mágoas e marcas Entulhados pelo pecado Espírito Santo Vem, e queima como fogo Queima com teu fogo Queima com teu fogo E como um rio de águas vivas Vem, como um rio de águas vivas Vem, e leva, leva todo lixo, todo peso Leva todo o peso Leva todo o peso E leva todo o peso Espírito de vida Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Oh, és bem-vindo És bem-vindo És bem-vindo És bem-vindo És bem-vindo Aqui Vem inundar Encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados Por tua glória Senhor Oh, Deus Correrei para ti Meu Senhor Minha alma Anseia por ti Sou pobre, cego e nu Nada tenho pra te oferecer Quero aos teus braços me entregar Pois sei que tu me aceitas Pois sei que tu me aceitas como estou Preciso do teu ouro Purifica-me Senhor Reina sobre mim Eu me rendo a ti Eu me rendo a ti Reina sobre mim Sou tua noiva Espero e anseio por ti Anseamos por ti Anseamos por ti Anseamos por ti, Jesus Sou pobre, cego e muro, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Oh, Deus, preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Oh, reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Oh, reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Oh, reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti, Jesus. Oh, reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio, eu anseio por ti, Jesus. Eu anseio por ti, Jesus. Oh, eu anseio por ti, pela tua glória. Eu anseio por ti, por tua presença viva em mim. Eu anseio por ti, Jesus. A tua igreja anseia por ti, Senhor. Oh, eu sou como terra seca que precisa das chuvas. Eu anseio por ti, Jesus. Oh, eu anseio por ti, Jesus. Oh, eu preciso de ti, Senhor. Este é o nosso clamor, ó Pai. Preciso de ti, reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Anseio por ti, Jesus. Eu anseio por ti. Todas as minhas fontes estão em ti, Jesus. Não há outra fonte de águas vivas. Não há outro Deus além de ti. Não há outra riqueza em minha vida além de ti. A quem temos nós nos céus? Além de ti, Jesus, Jesus. Reina sobre nós, Senhor. Reina sobre nós, Senhor. Te entregamos nossos sonhos. Te entregamos nossa vontade. Tudo que somos e temos em tuas mãos, Senhor. Somos teus, Senhor. Somos teus, Senhor. Somos teus, ó Pai. Somos teus, Senhor. Tu reinas no trono dos céus. A criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória. Os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governarás. Teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possas pensar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabato. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável. Amável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado. Eu sou do meu amado. E tu és meu. Pra sempre governarás. Teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possas pensar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabato. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. É Deus, quebra o amor. Terrava o meu amor. De acordo com o Senhor. Terrava o meu amor. Terrava o meu amor. ёрья, quebra o meu amor. clubinha, quebra o corpo. Ó santo Deus, fico maravilhado Tu és muito mais, tu és muito mais Ó santo Deus, é por causa de amor Eu amo sobre ti Só que o Deus sabe me maravilhar Ó santo Deus, fico maravilhado Tu és muito mais do que eu posso expressar Ó santo Deus, quebra o vaso meu abasto Sobre o Deus que sabe me maravilhar Jesus Maravilhado estou Estasiado estou Tua beleza Eu me dou a ti, Jesus Eu me dou a ti, Jesus Eu me dou a ti, Jesus Sim, eu me dou a ti Eu me dou a ti, Jesus 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 Qualquer, teu Espírito me revela Quem tu és, ungido de Deus Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Sob esta rocha, tua igreja está Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Rocha inabalável, outro igual não há Igual não há Verbo vivo viveu entre nós Filho do homem, Filho de Deus Curando os enfermos, livrando os cativos Era chegado em reino de Deus Foi humilhado, crucificado Tão rejeitado pelos seus Ressuscitado, glorificado O inferno e a morte venceu E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer Teu Espírito me revela Quem tu és, ungido de Deus Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Sob esta rocha, tua igreja está Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Rocha inabalável, outro igual não há Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Sob esta rocha, tua igreja está Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Rocha inabalável, outro igual não há Não há, igual não há Não há ninguém como tu, Jesus Jesus Não há outro igual a ti, Jesus Não há outro igual a ti, Jesus Oh, 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 oh Amém. Amém. Seu nome é maravilhoso, seu nome é rei dos reis, e o seu nome é maravilhoso, e o seu nome é rei dos reis, Jesus. Jesus. Sim, tu és o Cristo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não Não CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Digno é o Cordeiro Que foi morto e reviveu Que foi morto e reviveu Que foi morto e reviveu Exaltado em glória Seu nome é maravilhoso Seu nome é glorioso Seu nome é glorioso Seu nome é glorioso Teu é o reino, Teu é o poder Tua é a glória para todos sempre, Senhor Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia Tu és santo, Tu és santo Poderoso Rei Glorioso Deus, Tu és Tu és digno, Senhor, Digno Tu és digno, Senhor Jesus Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia Santo é o Teu nome, Senhor Aleluia 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 Este é o meu amado Vestido de glória No trono exaltado Santo é o Seu nome Este é o meu amado Manso e humilde Servo fiel Deus conosco Quando a vida aqui Desceu do céu E vida ao mundo traz Em justiça e em verdade As nações governará Levanta-se Levanta-te, Senhor Vem com Teu reino de justiça Teu reino de justiça Levanta-te Levanta-te, Senhor Vem com Teu reino de justiça Teu reino de justiça Levanta-te, Rei dos Reis Este é o meu amado Vestido de glória No trono exaltado Santo é o Seu nome Este é o meu amado Manso e humilde Servo fiel Deus conosco Pão da vida aqui Desceu do céu E vida ao mundo traz Em justiça e em verdade As nações governará Levanta-te, Senhor Levanta-te, Senhor Vem com Teu reino Teu reino de justiça Com sopro de Tua boca Os Teus inimigos cairão Pois Teu é o reino Poder e a glória pra sempre Com sopro de Tua boca Os Teus inimigos cairão Pois Teu é o reino Poder e a glória pra sempre Jesus Levanta-te, Senhor Levanta-te Levanta-te, Senhor Vem com Teu reino Teu reino de justiça Teu reino de justiça Levanta-te Levanta-te, Senhor Vem com Teu reino de justiça Teu reino de justiça Levanta-te, Senhor Levanta-te, Senhor Levanta-te, Senhor São derrotados os Teus inimigos Ele vem rasgando os céus Ele vem para ir lá Te adoro, ó Deus O Senhor é bom O Senhor é bom E em seu eterno amor Não seremos abalados Eu quero estar Neste lugar Onde o pecado é perdoado E as culpas são levadas Eu quero estar Neste lugar Onde o amor não se esfrie E o fogo não se apague Em Tua presença Senhor Jesus Em Tua presença Senhor Jesus Santo Espírito Eu me rendo ao Teu agir Meu anseio é Permanecer Permanecer Em Teu amor Em Tua presença Senhor Em Tua presença Em Tua presença Senhor Em Tua presença 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 Senhor Em Tua presença Em Tua presença Jesus, quero estar em Tua presença, Senhor Jesus Santo Espírito, eu me rendo ao Teu agir Meu anseio é permanecer em Teu amor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença Em Tua presença Sim, sim, Senhor Em Tua presença Eu quero, eu quero estar Oh 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 Santo Espírito, eu me rendo ao Teu agir Meu anseio é permanecer em Teu amor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença Eu quero estar em Tua presença, eu quero estar em Tua presença, permanecer em Tua presença, permanecer em Ti, vida e verdadeira, Jesus Jesus Oh Jesus 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 Não há nada que eu queira mais Oh Oh Não há nada que eu precise mais Que a Tua presença Que a Tua presença Que a Tua glória Jesus 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 Adrai meu coração a Ti Adrai meu coração a Ti Dia após dia Mais fome Mais sede De Ti Dia após dia Mais fome Mais sede Mais fome Mais sede Mais fome Mais fogo em meu coração Mais fogo em meu coração Mais fogo em meu coração Fogo de amor Pelo meu amado Pelo meu amado Jesus Santo Espírito Eu me rendo ao Teu agir Meu anseio é Permanecer em Teu amor Em Tua presença Senhor Em Tua presença 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 Existem algumas pessoas Tanto que estão aqui quanto que estão em casa Um dia você cantou uma canção de amor a Jesus Com todo E te trazer uma nova canção Em Tua presença 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL